Música Aqui temos o Júlio Silva sacando para levar o jogo ao time break 15 a 0 Bom saque angulado e erro do espanhol 30 a 0 Mais uma deixada no meio da rede Espanhol Mais dois pontos e vamos para o time break Música 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 30 a 15 30 a 15 30 a 15 Copa Petrobras 2009, aqui em São Paulo. 30 iguais. Tentou se defender Júlio Silva, mas acabou jogando para fora. Santiago Ventura atacou bem o brasileiro. Temos 30 iguais. Segundo saque. Tentou se defender Júlio Silva. Tentou se defender Júlio Silva. Game point para o brasileiro para levar, finalmente, o terceiro set para o tie-break. Belo saque do Júlio Silva, hein? Nossa, que bola! Ah, não! Ah, não! Que pena! Esse foi um tremendo ponto. Quase, quase o Júlio Silva consegue o ponto. Tá morrendo mesmo, né? Tá morrendo, né? Tá morrendo mesmo, né? Tá morrendo mesmo, né? Tá preparado e não tá morrendo. Eu não tenho. iguais, segundo serviço. Mais uma deixada curta. Só que veio sem equilíbrio aí o brasileiro, acabou jogando na rede. Mais um belo rolê aí do espanhol que chega ao match point. Esse é o tipo de jogador que finge que está morto, mas apenas finge que está morto. E match point para Santiago Ventura. O Júlio Silva atacando o backhand. Na linha a bola do Júlio Silva. Vamos para o smash? Nossa, o que é isso? O que é isso? Que smash! Que bola do Júlio Silva, mas a anterior a bola foi em cima da linha, que espetacular. A bola está completando o smash, a bola quicou, parece que sobre a linha ali no meio da quadra. É o Nadal! Segundo breakpoint. Aqui também tem pessoal que gosta do feather, né? É isso? Os que não gostam do Nadal só chamam ele de baloeiro, né? O grande bola do Ventura agora. O Júlio pegou. E agora? Ah, não contratar, porque na linha. Caramba, ele jogou na linha essa bola. E o Santiago Ventura tem mais um match point depois de contra pé. Júlio Silva ainda luta para se manter o campeonato. Este é um momento decisivo. Santiago Ventura que venceu o primeiro 6-4. Júlio Silva fez 6-3 no segundo. E Júlio Silva tem agora o segundo serviço. Júlio Silva fez 6-3 no segundo. A corda da raquete do Júlio, quer ver? Não, eu tenho que pegar o Júlio. Ah, tá. Júlio! Vamos lá, Júlio, se mantém no jogo. Estamos em iguais. E essa é o 2-3. Putz, que sufoco. Se continuar assim, o último termina à meia-noite. Ou mais. Teremos virada esportiva aqui. Segundo serviço para Júlio Silva. E o erro do Ventura no meio da rede. Ele vai bater em você, hein? Game point para Júlio Silva, finalmente, para levar para o tie-break este set. Este último set de partida. E a programação já está atrasada. Grande saque do Júlio Silva. E a paralela, espera. Espera por lá, eu estou lá na paralela. Mantenha o serviço 6x6 no terceiro set. E vamos para o tie-break. Que sufoco. Aguenta firme, Ventura. Aguenta firme. Aguanta. Aguenta. A distância e tempo. A changing we are. A you and I fall on the same star. Yeah, we made it over. We found our way through. Somewhere inside, I guess we knew. It'd be our time to play, our time for dreaming Our time to stand, our time to live in The sun is coming out for us The sun is coming out for us